Bom dia, família Teira! Olha só, estou aqui com a nossa Charlotte no ponto que a gente terminou aquele nosso vídeo que não entrou, que deu aquele defeitinho outro dia e vocês ficaram todas tristes querendo ver o finalzinho da Charlotte. Como eu tive essa encomenda aqui, eu falei, ah, então agora a gente vai fazer a finalização, deixei no ponto que a gente tinha terminado para poder fazer para vocês como é que foi feito o restinho de enfeite que vocês queriam ver. Então nós vamos usar 5 rodinhas de 15 centímetros, olha, tem 15 centímetros, 5 delas e a gente vai fazer aquela flor redonda, porque ela vai encher mais aqui o cantinho. Ó, vocês vão pegar ela aqui no cantinho e vão encher, olha só, a gente enche ela até aqui perto, eu estou usando um tecido, gente, de tricoline, 100% algodão, mas essa flor aqui, vocês podem fazer de qualquer coisa que vocês quiserem, de qualquer tecido, pode ser malha, pode ser um citim, do tecido que vocês tiverem não vai fazer diferença nenhuma, porque essa flor fica bonita de qualquer maneira, né? Então, deixa eu colocar aqui o meu plumante pertinho, olha, aí vocês vão deixar essa beiradinha e vão enfiar o plumante aqui, ó, até ela no finalzinho, ó, cada vez que vocês fizerem a pétala, ela vai ficar bem rechuchudinha, ó, vocês vão fazendo assim, ó, vocês vão deixando, ó, aí vocês vão fechar fechar essa, deixa na agulha, ó, vamos fechar essa, e ó, e ela já tá cheinha, ó, puxou, ela já tá cheia, ó, deixa ela assim vamos fazer a outra, então aqui nós vamos fazer todas elas, vamos de novo aqui, fechamos, alinhavamos ela toda redondinha, é o que eu comentei com vocês, a gente tem essa flor em bico e essa flor redondinha, assim então vocês podem fazer dessa redondinha aqui, porque vai encher mais ali o lugarzinho da do corpinho da nossa gatinha, ó, aqui, ó a gente coloca essa, esse plumante, colocar aqui mais um pouquinho ó, e vocês vão puxar ó, vão deixando na agulha, vamos fazer as cinco pétalas assim, ok? então aqui, gente, ó, eu terminando, ó, a quinta, peguei aqui, aperto, vou pra dentro do miolo quando vocês forem arrematar, não arrematem pro lado, não, arrematem assim pra dentro do miolo que aí a linhazinha cortada já vai ficar ali dentro do miolo mesmo, tá? que é melhor, ó então aqui, só vocês darem uma ajeitadinha nela e agora, a gente vai pegar essa florzinha que é uma rodinha, que eu já comentei com vocês vocês vão pegar a rodinha e cortando que nem um caracolzinho, né? vocês vão cortar uma rodinha toda depois que vocês cortarem aqui no finalzinho, vocês vão deixar esse aqui sem terminar e a gente vai enrolar ó, a gente começa a enrolar toda essa essa rodinha que a gente acabou de cortar feito um caracolzinho, ó, e a gente vai fazer o miolo, ó vocês viram a posição e vai enrolando aqui atrás vai ficar assim vocês vão colocar a cola aqui dentro não precisa botar muito na beirada já ensinei aqui que não vai lá no canto pra gente poder não sujar ó, ao mesmo tempo que vocês vão fazer isso aqui vocês vão apertar, vai colar tanto essa parte aqui quanto a outra, ó de uma vez só apertem bem apertadinha pra poder colar isso aqui e aí agora a gente vai colar ela aqui do ladinho da nossa gatinha, ó vamos colocar a cola aqui embaixo pode colocar uma cola sempre no meio ó aqui assim do ladinho e apertar bem aperta em todos os lados no meio pra ela ficar bem fofinha aqui pra dar esse charme aqui do lado vamos colar uma pérola ui aqui no meizinho ó opa prontinho então acho que eu coloquei tanto no fundo gente que não coloquei um pouquinho em volta viu mas é como eu falo com vocês toda vez que vocês forem colar alguma coisa comece pelo centro depois a medida que vocês vão sentindo que vocês vão precisando aí vocês vão colocando mais cola porque se vocês já forem colocar muito de fora vocês podem sujar a peça e estragar certo? então eu vi que eu podia botar mais um pouquinho então eu coloquei essa borboletinha a gente vai colar vai dar preferência a ela de colar com cola branca viu gente, ó porque não tem necessidade de vocês colocarem ela toda vou até passar com o dedo aqui mesmo que eu vou colar só ela e tô aqui rapidinho pra fazer esse detalhe pra vocês vocês vão todo no cantinho coloquem a colinha toda espalhadinha com o pincelzinho, né gente? eu usei o dedinho aqui porque tá mais fácil fazendo essa essa gambiarra aqui, mas vocês não reparem não ó então aqui não vou deixar sujar nada no tecidinho, hein? olha, eu vou atender o pedido de uma amiga que diz que eu tô sempre colocando as minhas borboletas deixa eu virar pra mim aqui sempre saindo das flores então minha amiga você me mandou esse recado que eu adorei essa vai pra flor, tá? vai pra você esse comentário lindo que você fez pra mim Silvinha, coloca eu gosto muito de falar pra vocês verem que eu presto muita atenção a tudo que vocês comentam e amo de paixão então ela disse sempre, gente que eu fico sempre colocando as borboletinhas indo embora as joaninhas indo embora das minhas flores, né? e ela tinha razão então agora eu já estou colocando uma borboleta indo para a nossa florzinha aqui da nossa gatinha bom, tô olhando aqui pra ver se tá tudo no esquema bom, agora eu vou pegar uma linha rosa pra gente poder pregar a parte lá de cima da orelhinha estou mesmo mostrando a vocês exatamente como eu terminaria porque eu terminei aquele dia mas houve aquele probleminha que eu disse a vocês na hora de subir o vídeo então agora, ó vocês vão fazer isso aqui, ó com a mesma bochecha vocês vão pegar uns quatro fiozinhos de lã cortadinho aí mais ou menos no tamanho que vocês acharem mais ou menos mas eu cortei aqui, ó com quatro com quatro centímetros vão chegar aqui ó vocês vão eu não me importo de ir lá pra trás não, tá gente? porque eu acho que é uma coisa da orelhinha que não fica feio não vocês vão pegar aqui, ó na metade vão ali pra trás ó e vão apertar essa parte toda olha como é que ela vai fazer ela já vai segurar aí e vocês vão fazer aqui, ó um acabamentozinho pequenininho que depois vocês não vão achar feio não porque tem que fazer esse puxãozinho na orelhinha vou mostrar pra vocês como ficou ó dei um nozinho e desse nozinho, ó eu boto pro lado e dou uma puxadinha na linha que ele entra, ó entrou então ele vai ficar assim ó, tá vendo? o nozinho eu escondi aqui no meio o nozinho aqui, gente, ó então vocês vão pegar o nozinho nós vamos deixar ele aqui na frente no meio da lãzinha tá? pra não ficar o nó lá atrás, ó ó gente, vocês desculpem aí, sabe? é porque a porta bateu com o vento e aí o filó já deu logo o aviso dela porque cachorrinho quando escuta um barulho assim fica mais forte ainda no ouvidinho deles, né? a gente também até levou susto aqui ó puxando apertando somente eu tô com a linha dobrada de bordar ó que aí faz uma vez só ó pronto deu esse nozinho vocês vão pegar aqui pode até enfiar bem nele assim também que ajuda muito a segurar ó prontinho aí vocês vão dar uma puxadinha na linha que quando vocês fizerem isso ó ela entra então, olha é só um detalhe que vai ficar ali que não vai enfiar não vai enfiar a nossa nossa gatinha agora vamos fazer uma flor olha só vamos fazer com esse guipir um guipir, né? que eu achei que do mesmo jeito que eu botei essa borboletinha de guipir, ó eu acho que ela ficou chique aqui nela, né? um detalhezinho aqui nela nós vamos fazer essa florzinha do cabelinho também com ela olha só aí aqui vocês vão fazer aquele lacinho também, ó fácil de fazer deixa eu fazer o contrário aqui peraí aqui olha só vocês vão dobrar e dobrar ó tá assim ô gente peraí é assim mesmo tô ficando birutinha da cabeça é por cima que eu queria olhem só pra poder ficar tudo direito com direito ó vocês vão juntar aqui no meio junta abaixa as duas pontinhas ó que aí não tem que dar lação não a gente pega a mesma linha rosa deixa eu tirar a agulha aqui aqui só pra vocês prenderem com uma agulha com a linha é engraçado que às vezes a gente tá tão ligado no que a gente tá fazendo que a gente fala alguma coisa sempre errada ao contrário do que a gente tá querendo falar mas é porque a gente tá prestando atenção numa coisa e falando pra explicar pra vocês então a gente às vezes faz uma confusãozinha assim mas vocês já são muito bacanas vocês estão me elogiam de qualquer forma me amam assim eu fico muito envaidecida com tudo isso olha até com meus micos e meus furos então tá aqui o nosso lacinho nós vamos pegar colocar aqui a cola vir aqui na cabecinha ó e colar assim isso vamos fazer a mesma florzinha com aquele com roxinho que aqui eu escolhi por causa das cores aqui com esse mesmo tom tá vendo vocês coloquem né uma harmonia gente eu vou falar uma coisa pra vocês sabe o gosto é de cada um às vezes a pessoa quer colocar uma coisa mais apagadinha ou às vezes que chame mais atenção mas pode ficar muito à vontade porque tudo que a gente faz sempre é bonito sabe porque sai do coração então tem que ser a gente tem que achar que tá bonito mesmo olha agora aqui a gente vai colocar uma pérola assim aqui ó na cabecinha olha só então gente era exatamente isso que nós fizemos pra vocês naquele vídeo da Charlotte do Henry e do Bonnie então espero que vocês tenham gostado dessa minha surpresa de fazer esse restinho pra vocês porque eu acho que vocês merecem e eu tinha que fazer isso pra vocês eu não posso errar me perdoem quando eu esqueço de falar qual é o tecido que eu usei tricoline feltro gente sabe por que? é muito detalhezinho né nas nossas artes então muito obrigada por tudo e tá aí o restinho da Charlotte eu acho A CIDADE NO BRASIL